É esse caminho de Goeira É esse caminho de Goeira É esse caminho de Goeira É a sua maneira de expressar a fé E a fé do povo, a opção do povo Merece respeito Ah, meu filho com café Oh, glória a Deus É esse caminho de Goeira 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 É esse caminho de Goeira